Ah, nossos milhares, quiçá, milhões de fãs, mas o conteúdo do mais alto, garbo e elegância aqui no Enosque Heróis. Eu e a Lê Amorim falaremos com vocês sobre quem será o escolhido para jogar na ponta, na extrema, no lado direito do Clube do Remo. A Lê, bem-vindo, vamos falar desse lado direito azulino. Fala Paulo, fala galera que está assistindo aí o nosso conteúdo. É isso, tem essa grande dúvida, né, quem vai ser esse terceiro elemento aí do ataque do Remo. E também a gente vai dar uma pinceladinha no São Bernardo, né, que teve mudanças aí no último jogo, né. Eu acho que é importante dar uma atualizada aí, dar um F5 nesse time do Cão Bernardo. Você quer saber se a gente cravará quem jogará? Ou a gente colocará mais minhoquinhas em vossa cabeça? Eu te chamo, eu te peço. Vem com nós, papi! Salve, nação carozeira. Antes da gente começar a botar o campinho, vai ser lindo, espetacular. Like, te inscreve no canal, te torna membro, tá tudo passando aqui. Vai na Bet Nacional, nossa patrocinadora do Mais Alto Garbo Elegância. Será que tem ódio pra saber quem o Rodrigo Santana escolherá? O link tá na descrição desse vídeo. Mas sem mais delongas, vamos lá. Vamos botar o campinho. A gente ia falar basicamente do Remo, mas o Ale veio realmente com essa história que o São Bernardo, por motivos, além táticos e também, principalmente porque eles têm desfalques, eu acho que isso a gente tem que pontuar, né, porque se o Remo tem desfalques e isso tá acarretando o nosso vídeo, o São Bernardo também tem. A grande dúvida, Ale, o Tuque tá no comando das picapes, é o lado direito do clube do Remo, não é isso? É isso. Esse lugarzinho, esse maldito lugarzinho que estará aí sendo protagonista do nosso vídeo, porque o Pedro Vitor, além de estar suspenso, estaria suspenso e também sai machucado. O outro desfalque que a gente imagina que seja mais simples de resolver é o Bruno Silva, o capitão, mas a gente vai focar aqui. Há também mudanças no São Bernardo. Ale, começa falando de tais mudanças e porquê, e aí a gente vai pro nosso terceiro elemento. Ou não. Bom, bora lá. Acho que os únicos nomes, né, até se a galera quiser revisitar aquele vídeo, aquela live que a gente fez, né, do Mano a Mano, do Remo e São Bernardo, vocês vão ver alguns nomes repetidos, né. Alex Alves, goleiro, né, não tem muito mistério. Hugo Sanches, lateral, a zaga, Hélder, Alain Santos, lateral esquerda, Davi Gabriel, o volante, Wesley Dias, naquela época a gente botou Rodrigo Souza, mas quem acabou jogando foi o Wesley Dias, Homerson, também tá no time, e o ataque. A novidade, justamente, é esse Breno aqui, né. Por quê, né, Paulo? Porque o São Bernardo tem desfalques na zaga. No jogo da segunda rodada, quem jogou ali, principalmente aqui pelo lado esquerdo, né, foi o Rafael Foster, né, que, tanto que a gente fez aquele espelhamento do esquema de dois zagueiros, né. E aí ficou fácil. Só que, além das lesões, né, não só o Rafael Foster, aí também o zagueiro, o Augusto, né, que forma essa trinca ali junto com o Hélder, né, o Hélder é o titular. Inclusive, foi o Hélder que fez o gol, usava máscara no jogo da segunda rodada. Então, meio que desmantelou as opções de zaga, né. A São Bernardo, em termos de desempenho, não tá bem no quadrangular, né. Isso a gente já vinha até falando no outro vídeo, né, que trouxe essa má fase da outra fase pra S, né. E tá tendo que ter mudanças, né, pra dar uma chacoalhada pra tentar uma... Tentar ganhar pontos nessas duas últimas rodadas pra instar o acesso, né. O que é sair do 3-4-3 e ir pra um teórico 4-3-3, não é isso? Exatamente, exatamente. Aí o Wesley Dias, aquele cara que a gente já conhece, já passou pelo Paissandu, ano passado fez uma boa Série C pelo Botafogo, é esse primeiro volante. E aí o Breno é o, digamos assim, o segundo volante, né. Às vezes ele segura mais um pouco e libera o Homerson, que jogava com o Rodrigo Souza, né. No 3-4-3, ele é o cara que também tinha mais liberdade, né. Não mudou muita coisa, né, mas tem uma linha de quatro mais estabilizada, e um trio de meio de campo mais forte, né. Mas também pecou muito na questão defensiva, né, porque a gente já conhece, né. Kaique não tem aquela dedicação de outros tempos, Silvinho também não. Lucas Tocantins ajudou um pouquinho mais e sofreu contra o Botafogo no último jogo, né, Paulo. A galera que certamente acompanhou viu que o Botafogo perdeu muito gol, né. Então, ainda não passa nada esses problemas aí do São Bernardo. Dito isso, a primeira coisa que a gente vai falar é que a informação que a gente tem é que o Sávio, que tá ali, o número 6, marca ele lá, Savião da Massa. Esse é o cara que voltará ao time do Clube do Remo, o que fará com que a tal famosa e querida saída de bola do Clube do Remo melhore. Certo? Certo. Tá. No meio de campo, a gente está apostando que ele voltará ao básico, vamos dizer assim, back in black, que é a dupla Pavone Jadens, que já jogou tantas vezes e tantas vezes foi protagonista desse time. O que faz com que o Rodrigo Alves se mantenha, o Ítalo se mantenha, faz gol, né, bora fazer gol, Ítalo. Você gosta de fazer os gols, os gols importantes. E a grande dúvida que você tá vendo que tem 10 jogadores é o lado direito do Clube do Remo. E a gente combinou, eu e a Lê, certo a Lê, que falaríamos de três opções. Focaremos em três opções. A opção que a gente até falou na live pós-jogo, pra não mudar nada, né, nada, lógico que muda, que é diferente do Pedro Vítor, seria o menino, não tão menino, mas ele, Kelvin, o Cris. Bota ele aí, a Lê. E aí, o que que eu disse? O Kelvin é o cara que joga na direita, corta pra dentro também e tal, mas ele não é tão intenso, né, até pra fazer essa pressão como é o Pedro Vítor. Mas essa seria uma opção do Santana que mudaria, eu acho que, menos o esquema. Concorda, Lê? O que que tu acha? É, ele não tem aquela, vamos dizer assim, não é agressividade, né, mas aquela, aquele apetite, né, pelo gol, né, acho que eu diria isso, né. Ele só tá atrás do, ele só tá atrás do Jader sem assistência, né, ele tem quatro. O Kelvin? O Kelvin. Ele tem quatro assistências junto com o Ronald, quatro, ele só tá atrás do Jader. Então, em números brutos, né, digamos assim, que ele é o cara que entrega criatividade, né, porque justamente, eu acho que ele procura mais a linha de fundo do que propriamente corta, quando ele tem a bola, pelo menos, né. Apesar de ser canhoto, né, apesar de sempre jogar com a perna trocada. Isso, quando joga aqui, também joga na esquerda, ele tá sempre procurando a linha de fundo pra tentar esses cruzamentos mais curtos, uma jogada mais aproximada, né. E sem a bola, ele consegue jogar aqui, né, nessa fase mais, nessa região mais central aqui, né, pra se associar, né, com o que, por exemplo, o Jadson, né, se aproximando, ele consegue, né, fazer essa função do ponta-meia do 3-4-3. Que o, que o, é, que o Rodrigo gosta, né, que o Santana gosta. Exatamente. Então, por isso que eu digo que seria o que, entre aspas, apesar da característica diferente do Pedro Vita, é a que interferiria menos no esquema, certo? Certo. Aí eu te pergunto agora, e pra galera também que tá aqui, já deixa teu like, tá, tá vendo o vídeo? Olha a quantidade de informação, olha o garbo, olha a elegância, deixa teu like, se inscreve no canal e te torna amigo. Essa trinca aí, ela consegue conversar direitinho, Jadson, Diogo e Kelvin, principalmente essa dupla, Diogo e Kelvin, um cai mais pra dentro, outro passa, essa profundidade. Aí tu já falaste que ele também gosta de ir pro fundo, o que que você acha? Primeira opção, né, que a gente tá falando, depois viram mais duas. É, ó, eu lembro do jogo contra a Aparecidense, né, que foi aquele teste do 4-3-3, né, que justamente era o Kelvin, que justamente foi o Kelvin, nessa ponta direita, o Diogo Batista, né, o Diogo Batista acabou não tendo muita liberdade, né, aqui pra atacar essa linha de fundo, né, porque era uma dupla de zaga, e o Kelvin não tava bem naquela partida, né, e eles acabaram não funcionando. Mas talvez mais pela dupla, né? É, eu acredito que mais pela, 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 porque não tinha tanta gente atrás, e o Kelvin também não tava fazendo uma tática tão interessante, assim, tudo, o Batista ter espaço, né, pra atacar, que é o, acho que é o forte do jogo dele, né. Agora, com três zagueiros, pode funcionar aqui, né, mas assim, é, falaste dessa questão da intensidade dele, né, acho que é isso que talvez não, não faça, talvez ele não entrar no time, né, não seja a preferência aí do, do treinador, que talvez ele não entregue essa parte defensiva que vai ser necessário, principalmente pra essa pressão alta, né. Que é a segunda opção que a gente também vai falar, longe da intensidade. Tu achas que com o Kelvin, a gente vai falar da outra possibilidade, por isso tu vai te entender, e tu também já mencionaste da possibilidade da troca de lados, tu acha que isso é algo positivo? Como tu falaste, que a falta de intensidade é uma coisa negativa pra titularidade dele, mas ele poder trocar com o Alves é positivo? Ou tu acha que ele não faria isso, o Santana? Cara, sei, é, talvez, é porque o Rodrigo Alves procura esse espaço aqui por dentro, né, e aí, naturalmente, vai o Raimard, o Raimard tem esse corredor aqui. Toda vez que ele entra, seja como titular ou entrando do decorrer o Rodrigo Alves, a gente até pensou dele jogando ali no lugar do Ítalo, não, ele sempre bota o Alves na esquerda, né. Sim, ele quer esse cara agudo, né, pra correr, pra atacar o zagueiro, né, ele gosta dessa agressividade aqui do Rodrigo Alves. Eu acho que, por enquanto, no Raimard, o melhor dele tem sido aqui, né, não imagino um jogo... Em casa. Não imagino, assim, ele tentando fazer um jogo bom aqui pelo lado direito, né, procurando o centro, por exemplo, né. Por ele ser destro, né, talvez... Perde a chuta, né, perde a chuta. Aí, talvez, o natural dele seja procurar mais a linha de fundo, né, de repente, até, pode ser até uma... Agora, olhando assim, né, mano a mano com o zagueiro aqui, o Alan Santos, pode... Em algum momento, né, em algum momento. De repente, trocar durante o jogo, né. Pode ser também uma alternativa pra liberar também o Diogo Batista, né, que eu acho que nos últimos jogos eu achei ele um pouco acionado, assim, né, assim, proporcionalmente ao Raimard, né, que a gente tem visto o Raimard tocando mais na bola. Aí, nós vamos pra segunda option que nós vamos trabalhar. Mas, no final, a gente fala de outras tantas que podem existir e tal. Mas, assim, eu... E, além disso, no final, a gente vai dizer o que acha que vai acontecer também. A segunda opção, conversa com essa dúvida que a gente tem. Bote lá ele, o cara que eu tenho... Ai... É... É... É ele. The man. The middle Marco Antônio. Eu tenho... Eu não vou negar, não vou ser hipócrita. Eu tenho muito... Eu acho que o Marco Antônio, caso entre, ele tem a chance da vida dele. Porque eu acho que o Marco Antônio ganhou mais moral falando do que jogando, né. As entrevistas, o ODC legal, o ODC daqui... Ali, na época do Paraíso, eu acho que ele fez bons jogos. Mas, tipo, para o Paraíso, né. Quando ele cortou, foi a Série C, né. É, se fascou também, né. Acho que até que teve a lesão. Acho que o contexto também da... Tá muito em crise ali o Remo, né. Naquela época do Mourinho, né. Acho que muita gente afundou também junto, né. E aí o Marco Antônio acabou entrando naquela área movediça e não voltou mais, né. E aqui para nós, o que dá para ver quando ele está disponível, o Rodrigo sempre utiliza, né. O Santana. Ele gosta, parece que ele gosta. Até mais do Marco do que do Kelvin. É o que parece. Aí eu vou te perguntar, Lê. O Marco, ele prefere jogar do outro lado, né. Sim. E aí? Boa pergunta, né. E aí? E aí? E aí? Porque mais do que o Kelvin até, nessa opção, essa opção eu vejo ele jogando o Rodrigo para a direita e usando o Marco lá. Eu não lembro se no jogo contra o Volta, né. Que ele mudou, botou todo mundo para frente e ele jogou o Marco para a direita ou o Rodrigo. Não lembro. É... Nesse último agora? É. Teve um momento que o Rodrigo entrou e ficou com o Rodrigo. Foi o Marco Antônio na direita. O Ribamar entrou no lugar aqui. Mas foi o Ribamar e Ítalo. Mas vamos lá. Tu acha que ele entra pela direita, lá, ele? O Marco Antônio? Jogaria ali? Assim, é... Acho que hierarquicamente quem está tendo mais oportunidades é o Rodrigo Alves, né. E tipo, se eu fosse o Rodrigo Santana, quem eu potencializaria, né. Acho que era o Rodrigo Alves. É o cara que eu estou utilizando mais, virou titular, tem dado bem nos jogos. Eu manterei ele aqui na esquerda, né. E o Marco Antônio tem que fazer um trabalho a mais, que a gente está vendo que ainda não está conseguindo, né. Aquele trabalho anti-verme. Aí ele vai ter que se desdobrar a mais para tentar fazer esse lado direito funcionar aqui, né. Porque ele vai ter Diogo Batista, vai ter Jarderson, né. É, ele inclusive é mais meia do que o Kelvin, né. É. Meia atacante. Ele não é um cara de beirada, beirada. É, não é um beirada, beirada, né. É, concordo. O Kelvin é de mais drible, né. O Marco Antônio é mais de verticalizar, né. Mas nem de construção, mas de... É, verticalizar ele poderia ser, né. Mas com essa... Né? Essa explosão. Enfim. Mas tu vê, nesse trio, com o Marco Antônio entrando pela direita, uma possibilidade maior daquela inversão que a gente falou com o Kelvin. Por exemplo, o Marco, mais momentos de ir para a esquerda e o Rodrigo para a direita, durante o jogo, com ele jogando. Não que ele fique ali, mas que ele possa... Até para confundir. Acho que pode, né. É, dá. Acho que os dois, né. Mais do que com o Kelvin, né. É, eu acho que tem mais essa possibilidade de ficar trocando as pontas, né. Pode ser. Porque, assim, quando a bola está rolando, né, muitas vezes os pontas estão bem próximos aqui, né. E aí o time está abrindo aqui nos lados, né. Tanto com o Raimundo e com o Batista, né. E aí eles acabam ficando nessa faixa mais central aqui, né. Então, tem que ter esse ponto aqui, saiba jogar aqui, né. Ou de costas, ou com uma marcação mais ajustada, né. Sem tanto, assim, ficar colado aqui na lateral, né. É, isso tu deixa para os laterais, né. Pois é, os laterais que tem essa função, né. De abrir campo e partir para cima, né. Não são os pontos. Normalmente, quando tem o 4-3-3 aqui, por exemplo, do São Bernardo, né. O que a gente está, óbvio, olhando a parte ofensiva e focando no remo, é a tal superioridade que ele quer no ataque, né. Ele quer os 5, o cara empurrando os 5. Ele quer atacar com 5, exatamente. Porque, ó, o São Bernardo defende com 4. E aí ele quer atacar com 5. E por mais que esse volante caia, ou até entre um pouco mais, ele fica perdido. E qual dá trinca a marcar, né. É, ó, aí ele vai defender com 4-1-4-1. 4-1-4-1, né. É. Aí, é isso que vai explorar os dois, né. O 7 e o 1. Exatamente. É, aí o Rodrigo Alves e o Marco Antônio precisam explorar esse lado. O famoso entre linhas, né. Exatamente. Tu é doido, rapaz. É muito conhecimento desse mundo. Estou aprendendo. E, beleza. Tranquilo, lindo, maravilhoso, espetacular. Nós vamos falar de uma terceira possibilidade. E dela trabalhar um pouco mais, porque ela é diferente. Possibilidade essa, por sinal, que nós aventamos ali. Na live e pós-jogo. Lembra disso? E que pouca gente está falando sobre. E nós vamos falar, porque aqui é assim. É garbo, é elegância. E é botar fogo no parquinho, como diria o outro. Que é a famosa dobra de laterais. Que ninguém está falando muito. Como assim, Paulo? Faça. É isso. É, papai. É esse aí. É o Vidal de lateral direito e o Diogo jogando na linha do ataque. Que eu nem sei mais se essa seria a segunda, terceira, quarta linha. Mais na frente. Só que aí, Ale, a característica muda completamente, né? Porque o Diogo, apesar de gostar de dar uma quebradinha para a esquerda e chutar, né? Já fez boa assim. Ele é um cara de mais profundidade. Sim. E aí, tu acha que, neste caso, quem iria fazer essa ocupação de espaço do meio seria o 23? O Vidal, isso é uma moto. Mas que união feliz. Pois é. Acho que a ideia, assim, até interessante para, por exemplo, as opções que a gente apresentou, né? O Marco Antônio e o Kelvin, né? Não são muito confiáveis, né? E aí o Diogo Batista, um cara que está sendo fundamental na campanha, né? Mas só que tirar ele da lateral para a ponta, né? Por mais que ele esteja jogando bem, fazendo uma boa Série C, né? É outra parada de jogar na ponta. E outras obrigações, né? Exatamente. Porque a ponta, esse ponto, como a gente está falando, né? Ele precisa jogar aqui na região mais central, não na lateral, né? É, e não é só a dobra em si, dois laterais. É até o jeito do Diogo jogar, né? Ele joga diferente. É, mas até durante os jogos, né? Mesmo aqui, ele aqui na ala, né? Ele também procura muito aqui a parte central das duas alas, na verdade. Ele vai até, ele já não está lá, né? Quando ele joga de lateral, é outra coisa, né? Aí eles... E o Vidal, tudo bem, ele pode fazer isso. Ah, eu vou para o meio. O Vidal não é o cara da passagem, da ultrapassagem. Ele não é esse cara. Ou é? Pois é, eu acho que no último jogo, até pelo contexto que o Valtarino... Ele entrou bem! Se defender... É, o Valtarino já estava cansando mais, né? Aí eu acho que deu condições para o Vidal fazer as ultrapassagens dele, né? Ele conseguiu uns três a quatro cruzamentos. Inclusive, ele jogou no lugar do Diogo, não foi junto, né? Sim. Vocês já jogaram juntos? Tu lembra? Acho que não. Juntos? Pois é. Seria uma experiência, né? Assim, no jogo decisivo, aí que pega. Por isso que eu não sou muito fã dessa dobra. O que menos mexeria? A entrada de Menino Kelvin. É o que menos mexeria no desenho do time, certo? É. Beleza. A entrada do Marco Antônio, ele também mexeria pouco, mas mais do que o Kelvin, porque Marco gosta de jogar na esquerda, certo? Certo. E a grande cagada, não, brincadeira, a grande surpresa, mudança, apesar de manter a plataforma, mas mudaria um pouco o jeito de jogar, né? O fluxo da direita seria a dobra. É isso? É. Beleza. Beleza. O que tu, Ale, farias? Cara, é o jogo mais importante do ano, né? É, até, tava pensando... De alguns anos, né? É verdade. Porque dos últimos três, né? Que o Ema tá nessa série C, né? Depois do rebaixamento. É o jogo mais importante dos últimos três anos. E tava até falando com alguém que, tipo... Tá igual o vestibular, né? Tu estudou o ano todo, assistiu a aula, fez exercício, foi pra aulão, esse tipo de coisa, né? E aí, na véspera do jogo, sempre te recomendo pra não estudar, porque tu já estudou o ano todo, só vai encher de abobrinha na véspera, né? Então, é pra te inventar moda, né? Só relaxar e, tipo, nesse caso, né? Eu não inventaria moda, né? É Kelvin e o Marco Antônio, entre esses dois, né? É, vamos lá. Eu tô esperando. Cara, eu sei que tu não gosta, mas... Marco Antônio. Não, não. Mas eu vou dar minha opinião depois. Sim. Marco Antônio. Marco Antônio. Tá. É, eu já falei... Eu não... Eu vou falar uma parada. Não é uma informação, tá? Mas, assim... Eu acho que a dobra de laterais, ela já teve mais forte. Talvez não esteja tanto. É óbvio que, quando for chegando mais perto do jogo, a gente vai tentar e vai tentar saber quem vai jogar. Apesar que eu acho que o Rodrigo vai tentar. É que no Remo vaza tudo, né? Uma fonte inesgotável. Ele vai querer plantar essa dúvida mesmo. Que eu também faria. Eu iria de Kelvin. Paulo, mas tu acha o Kelvin melhor? Não. É que, como tu falaste do vestibular, se for pra mexer menos, é o Kelvin. Inclusive, porque tanto o Kelvin quanto o Marco Antônio não se garantem físicamente. O ritmo. Ele vai precisar dos dois. Os dois jogarão. Ponto. Isso pra mim é nítido. Os dois jogarão. E também... Mas eu não duvidaria do Marco Antônio começar, porque ele gosta mais do Marco Antônio do que do Kelvin. Entendeu? Então, seria isso. Alê, mas eu iria de Kelvin. Tu irias de Marco Antônio. E tu acha que ele vai de Marco Antônio? É, eu acho que ele vai de Marco Antônio. Tá. É óbvio que a gente teria aqui outras 700 possibilidades. Certo, Alê? Certo. Que a gente poderia dizer, ah, o Jaderson vai cair pra cá e ele vai botar um volante. Ou seja, o volante poderia... Vão batendo a gente nos comentários. Pode bater João ou Pirluá, né? Que aí ele faria o volante. Não, 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 não. Porque vão printar e vão dizer, ah, lá não é nóis e tal. E também... Não faz. Não, não. Vai que ele diz, olha, rapaz, não é que é. Não. Mas poderia, né? Porque aí ele resolveria volante por volante e o Jaderson jogando ali onde ele gosta. Não é isso? É. Mas eu acho que é melhor ter um cara mais... Que pode... Lá na frente do que na volância. Não é? Mais ouro. Não é? Mais que... É mole. Não, não. Em uma situação que a galera despirocou, porque eu acho que o Renista tem o feitiche do 10, que seria o outro, né? Intenso. Que seria o Matheus Anjos. Que eu não acredito justamente porque ele... Pela tal da hierarquia que tu falaste. Acho que o Matheus é... Ganhou a... Ganhou a possibilidade de ser uma alternativa caso o Remo esteja numa situação de empate precisando vencer. É, de tirar um dos zagueiros... Isso. E adentrar... Como ele fez. Pronto. É. E abre. Pronto. Pra mim é só essa situação mesmo. Tá perdendo, ele precisa de mais... Mais gente pra jogar bola, né? Eu acho que a volta do Sávio dá a ele opções, inclusive, de mudanças diferentes e mais bacanas pro... Poder correr de acordo. Porque assim, agora pra gente terminar, Ander. Eu não imagino que o treinador, num momento desse, não esteja com mais de um cenário sendo trabalhado e estudado. Né? Se o Remo tá na frente, bem na frente, se o Remo tá empatando, se o Remo tem que pontuar, tá... Numa situação pior, eu acho que ele tem esses cenários na cabeça dele do que ele vai fazer. Eu não acredito que ele... Ah, não. Agora é assim que vai ser. Eu acho que isso deve ser minimamente treinado, né? O que que tu acha? É, visto nessa altura, né? Tá tudo treinado, tá tudo ensaiado, né? Todas as possibilidades, né? Acho que ele deve estar... Já tá estudando essa... Esse novo domato aqui do São Bernardo, né? Era isso que eu... Porque ele enfrentou três zagueiros lá e agora ele vai enfrentar o 4-3-3, né? Que ele já enfrentou com outros times, né? Por um próprio... É. Volta Redonda, né? O Volta Redonda no... É, foi nesse formato, né? O 4-3-3. Aí só mudou quando entrou o PK, né? O PK. Ah, foi mais soltinho. Não, era um 4-3-3, mas só que aí tu jogava com um cara desses três do meio mais atacante. Mas era um 4-3-3. Sim, sim. Eu acho que, inclusive, o próprio Belo. É... Aqui. É que o Belo... É como não funcionou, acabou ficando um 4-2-4, né? Tá, mas era isso, né? Não, era que... E outra. Contra o Belo, o meio campo era Pavane e Jabez. Sim. Ah... Ale, agora, houve essa mudança no São Bernardo? Em plataforma, de jogadores, de jeito de jogar, óbvio, né? Que muda o jeito de jogar. Eu quero te fazer duas perguntas. Um. A pergunta é um. Dentro dessa mudança, quem se encaixa melhor pra ser esse substituto? Agora, o encaixe, tá? Se é o Marcos, se é o Kelvin, uma dobra. E... A outra pergunta é... Qual... É... Qual o ponto fraco e forte que mudou do São Bernardo com a... De três zagueiros pra esse num 4-3-3, ou 4-4-2, ou 4-1-4-1? Enfim, com a linha de quatro lá atrás. Olha, o São Bernardo perdeu estatura, né? Dentro da área. Então, de repente... O desfalque na zaga é quem? Foster? Foster. E ele perdeu também saída de bola aqui nessa área esquerda aqui, né? É, que o Foster joga de esquerda, né? É. É, exatamente. Aí perdeu... Mas tu não falou do Augusto? É, também. Mas é o... Mas quem é o cara mais que sai, né? É o Foster. Não é tanto o Augusto. A zaga era Hélder, Alain e Foster? Hélder, Augusto e Foster. O Alain Santos alternava com o Augusto, né? Tá, tá. Então, ele não tem Foster e Augusto. Tá. O que fez ele colocar mais um meio ou mais um atacante? Mais um meio. Sei, Breno, aqui. É mais um volante mesmo. Mais um volante. O homem sai mais meia. Sai mais pro jogo. Tu acha que ele pode mudar e tentar vir ainda mais ofensivo pra cá? Porque ele tem que mudar. Porque lembrei. É porque tem uma situação, né, Paulo? Porque o Volta Redonda e o Botafogo jogam antes. De Remi e São Bernardo, né? E que pode ficar em... Desculpa, desculpa. É, porque se o Volta Redonda vencer, né? Aí o Volta Redonda vai pra nove pontos. E o São Bernardo vai ficar numa situação que se perder, tá fora. E aí é uma pressão a mais pra, de repente, ir com tudo. O jogo contra o Remi, né? Agora, se o Volta, de repente, empatar ou perder, o São Bernardo é um pouquinho menos pressionado, porque sabe que tem uma chance na última rodada. Tá. Então, vamos lá. Ele vai jogar dois zagueiros. Esses dois laterais dele são os laterais do 3-4-3 dele? Sim, sim. Então, são, na teoria, laterais melhores de ataque do que de defesa, de recomposição. Exatamente. Eu acho que o São Bernardo sofreu contra o Botafogo nessa mudança. E aí vem a pergunta. Com essas características, quem? Quem o quê? Quem jogaria na tua direita? Mesmo? O Marco mesmo? É, o Marco ou o Kelvin? Tá. O Kelvin, eu acho que muda estilo, mas eu acho que não... Sinceramente, eu acho que não... É porque eu acho que se o Marcos e o Braille vai... É, ele na esquerda, onde ele gosta, ele já não... Eu, assim, a história do vestibular é o Kelvin. Não, não, nada tem a ver com eu... Eu acho que o Marco Antônio, pra mim, é o jogador do Remi que mais decepcionou. Ponto. É, isso é indiscutivo, né? Mas, assim, sinceramente, eu acho que entre o Marco e o Antônio e o Kelvin, eu acho que não dá muita coisa, assim. Não, não. Inclusive, eu acho que o Marco tem mais o que entregar do que o Kelvin. Assim, tecnicamente. Então, pra nós, a Lea Muri e a Enóis Queiroz, pra nós, essa seria a formação do Clube do Remo, não é isso? É. Bom, a gente... Eu escolhi o Marco Antônio, eu escolhi o Kelvin, mas, sinceramente, eu acho que não... O que que eles vão entregar, sinceramente, eu acho que não vai mudar muita coisa, não. Mas, cara, esperar, assim, que... O que o jogo vai oferecer pra eles, né? Acho que vai ser importante, né? Assim, essa parte aqui do zagueiro, lateral, posta do volante, eu acho que vai ser fundamental, né? Tanto pro Rodrigo, tanto pra quem substituiu o... O... É do Vitor. É, e tanto se for o Marco quanto o Kelvin, eles têm uma chance de deixar uma última impressão absurdamente boa, né, cara? Que é possível. Que eles não vão aproveitar a chance de ser o titular do acesso, caso eu venha a correr. Dito tudo isso, meu querido Alessandro Amorim, palpite... 2x1, Remo. Eu tô com um feeling, e a gente vai conversar isso em lives, com a nação, deixa tua opinião aí. Óbvio, deixa tua opinião também sobre o que a gente falou, quem tu acha que vai jogar, e óbvio, quando a gente tiver mais certezas, a gente vai falar. É que tem tanta gente falando de tanta coisa irrelevante, que a gente quer e quis falar de uma coisa relevante. Eu tô com uma impressão, uma sensação tirada do nada, como diz o outro, do Toba, lá ele, que é, ou é um jogo daquele, o mais encardido que tu possa imaginar, ou é um atropelo. Não vai ter meio termo. É, porque tem isso, né, que eu já te falei, né, de... Que tem um outro resultado que interfere, né, no quanto desesperado o São Bernardo vai entrar no jogo. E outra vez... Talvez você precisa muito do resultado. E outra vez... Pode aproveitar, e também o São Bernardo é um time que não tem muita torcida, né, apesar de ter algum jogador experiente lá, mas, pô, 50 mil torcedores, não tô... No teu cangote, não é pra qualquer um, bicho. Não é pra qualquer um. E outra, só pra deixar claro, não será um jogo fácil, o Remo pode fazer fácil, fácil, entenda fácil, porque é um contra um time que está disputando o mesmo acesso, e com condições reais. Na teoria, o Remo depende de si, ganhando, sobe. Mas o Bernardo depende de si também. Se ele fizer a parte dele, ele pode subir. O Remo tem mais chances. E oxalá a todos que estão nos vendo, o final, lá pelas 6h40 do domingo, seja o clube do Remo na Série B de 2025. Mais alguma coisa a ler? Não, só isso. Agradecer a galera aí que provavelmente está assistindo, deixar o like aí pro Paulo, hein? Na moral, pra ele que... Pra nós, né? Pra gente, né? E valeu aí pra essa série aí de conteúdos, essa reta final de quadrângula do Remo. É, a galera gostou, né? E quem sabe, oxalá, venha mais, porque vai que tem uma final. Por que não? É, bora ver, né? Mas o acesso... Eu sempre digo, né? O acesso é o bolo, né? E aí, final, é a cereja. Aí vai ficar completo. É. Então, galera, deixa a tua opinião sobre o que nós falamos. Quem tu achas que tem que jogar? Se tu tem uma outra possibilidade... Uh! Muito louca. Mas deixa teu like, como disse o Ale, te inscreve no canal, te torna membro desse canal de Garba Elegância. Até domingo tem muito conteúdo e, em breve, tu tá vendo logo? Em breve tem um convite pra ti, porque vai vir uma parada muito bacana do É Nóis no domingo do Possível Acesso. Valeu! Beijo! Tchau! Tchau! Tchau!